Passei 24 horas sendo vários youtubers e vocês não vão acreditar nos desafios insanos que eu tive que fazer Se liga só no que aconteceu E pro nosso primeiro desafio, eu tenho aquela caixinha com o nome de vários youtubers que vão lançar os desafios Já vamos dar uma chacoalhada aqui Ai Calica, vamos ver qual que vai ser o desafio do homem Fala galera, beleza? Aqui o Renaldinho Eu vi que o Nobru aceitou uns desafios do Mr.Fix e eu queria saber se o Nobru aceitaria o desafio meu Eu vi que você tirou algumas figurinhas lendárias de meu desafio É ver se você consegue vender as suas figurinhas lendárias por apenas R$1,00 Aceita o meu desafio Vamos que vamos, já encontrar a primeira banca Opa, tudo bem? Tem figurinha aqui pra comprar, moça? Mas eu vou levar bastante R$1,00 em figurinha, mulher Quantos pacotinhos de figurinha daí, R$1,000? R$150 Aí tem que vir umas lendárias aí nesse pacote aí, né mano? Pra isso a gente já tem uma balancinha aqui também, né? Pra quem não sabe, o pacote com a lendária acaba sendo mais pesado Pesa em torno ali de uns 4.2 E as figurinhas normal ficam em torno de R$3,6 Já achamos a nossa primeira lendária Vai custar nada mais, nada menos do que R$1,00 Vamos ver o que a gente vai fazer com todas essas figurinhas aqui também Vamos abrir a nossa figurinha lendária aqui então Aí eu pego e rasgo a figurinha Já pensou, tropa? Vocês já deram uma olhada já, né? Vê aí esse nome pra mim aí Sei lá Gussan Vlavovic Quem quer levar, ó A lendária aí Vem cá R$1,00 Figurinha lendária Aí, Rinaldinho Rinaldinho, sou seu fã, viu? As figurinhas que a gente pesou aí Pra quem tiver o álbum da Copa aí, ó Valeu, rapaziada Bora pro próximo lugar Fui desafiado aí Pro outro YouTuber Que é o Rinaldinho A tá encontrando Figurinha lendária Tem muita figurinha aqui dentro Vambora, vambora Quem quer figurinha aí, família? Você tá chorando, né, moleque? Vamos saber aqui no vídeo aqui, ó Se vocês não vão acreditar no que eu tive que fazer O Casimiro comprou praticamente a barraquinha toda de cachorro-quente na live dele Eu vou replicar essa ideia e vou comprar todos os cachorro-quente da barraquinha Assiste até o final Eu vou dar um molinho pra cada aí Não abre ainda não, tá? Estão preparados aí, todo mundo? Sim! A principal missão é achar lendária 3, 2, 1 Valeu! Cuidado pra não rasgar as figurinhas aí, velho A gente vai achar o Neymar aí também, mano Olha, gente! Eita! Achou o Cristiano Ronaldo ali também, ó Toma Já abri muita figurinha Tu pegou a lendária também, foi? Devolve esse pacote aí, velho Duas lendárias Gostaram, família? Sim! Aleluia pra vocês aí, ó, hein? Ai, eu não sabia a pena Um dos youtubers mais doidos no Brasil é o Baleandro Que já fez vários desafios insanos no canal dele Mas hoje eu vou fazer o mais doido que ele já fez Será que eu arreguei dessa vez? Vamos descobrir quem vai ser o youtuber que vai estar desafiando no Bruzeira Deixa eu dar uma olhadinha aqui, calmou, calmou, calmou Ai, calica! Achei logo o meu celular Vocês sabem aí que a Blaze sempre tá junto com a gente E Blaze pra maiores de 18 anos, hein? Pra você depositar na Blaze é muito simples Via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário Vou tá falando pra rapaziada sobre os jogos principais Que é o Crash Double E Minds Já vou tá entrando no Minds aqui pra tentar fazer uma fezinha, hein, tropa? Vou jogar 10k com 4 minas Comecei boa Já fui no meio Aqui no cantinho, ó Mais uma Aqui, boa Aqui Volta só mais uma, tropa Dale! Conseguimos fazer 24.370 Resgatei aqui agora Já subiu pro meu saldo Pra vocês também não se esquecerem de utilizar o cupom do Nobru Quando você for fazer sua primeira recarga, seu primeiro depósito Você pode ganhar até 5 mil reais de bônus Alô, Blaze! Vamos ver o nome que a gente vai tá pegando aqui Ah, mano, meu mano, Kazé Pra quem não sabe, o Kazé fez um desafio muito massa na live dele Ele fez um Pix pra uma barraca de cachorro quente Basicamente comprou a barraca inteira Distribuiu pra geral Acho que minha produção escolheu o lugar certo, ó Porque eu tô numa praça e tá lotado de barraquinha aqui De cachorro quente Vou chegar, vou tentar comprar a barraquinha inteira Tá distribuindo aí cachorro quente pra molecada Vamos cumprir, hein? Tá vendendo uns cachorro quente aqui, linda? Quanto que é um completinho aí, meu amor? Como é que tá o movimento? Tá bom hoje? Tá fraco? Eu acho que eu vou querer a barraquinha inteira aí, hein, mulher? Será que tem como não fazer uma bagunça aí? Eu gostei da confiança dela Já pode começar a fazer aí Que eu vou dar moral pra galera aqui da praça Tem que achar algum jeito de chamar clientela Então minha produção já, ó Separou uma plaquinha cachorro quente grátis Já tem uns cachorro quente prontos aí, meu amor? Tem um pessoalzinho já esperando Quem quiser cachorro quente grátis Só fazer uma fila aqui Que nós vai estar distribuindo aí os cachorro quente pra geral Chegou a hora, hein? Você vai me entregando e eu vou dando pro pessoal aqui, minha vida? Qual que é teu nome, cria? Uma ou duas salsichas? Aí, meu cria, ó Fala você também, paizão É nóis, cria Pegar um cachorro quente aqui, monstro? Tem salsicha Que isso? Aí, pra você, vamos juntos, moleque É nóis Qual que é seu nome? É nóis Vamos comer um lanche? Não chora não, né? Senta aqui pra me falar com a mamãe Como é que você tá, meu amor? E essa família toda aí, mulher? É, eu tenho que correr atrás, né, meu bruxo? Pra você, tá? Tem que chamar o reforço? Nessas horas até o homem aparece lá Acabou os ingredientes pro cachorro quer Hot dog, o pão e salsicha é complicado Opa, sobrou meu? Manda pra cá, ó Valeu, casei Agora o pai vai arrebentar aqui, né? Tamo junto Deixa eu ver quem a gente vai pegar aqui Alô, Fred! Quem nunca quis participar do desafio do travessão do Fred, né, tropa? E pra isso, eu desafio mais de 15 pessoas Será que alguma delas conseguiram? Quem for vencedor aí do desafio do travessão Leva cenzão pra casa Vambora Já tamo chegando ali na quadrinha, molecada Já tá tudo eufórico E aí, moleque? É uma tentativa pra cada um E vai levar 100 reais aí Quem é fã do Fred aí, Flamina? 3, 2, 1 Vambora, moleque Vai lá? Que isso? Vixe Maria Quase foi pro outro lado lá Ninguém acertou Eu vou ver se tá muito difícil mesmo Tá lá, ó Tá bom Quase? Você viu que só tem perna de pau aqui, né? Se você acertar, tu vai levar os quinhentão pra casa já 3, 2, 1 Ah, que isso, mano? Aqui só tem perna de pau Nobruzeira vai com o dinheiro embora pra casa Bora pro próximo desafio Um dos youtubers mais doidos do Brasil É o Baleandro Que já fez vários desafios insanos no canal dele Mas hoje eu vou fazer o mais doido que ele já fez Será que eu arreguei dessa vez? Vamos ver qual foi o desafio dele, troca Bom, Nobru, eu tô sabendo aí que você tá fazendo os desafios mais loucos do YouTube Mas eu quero ver se você tem coragem de fazer um hardcore de verdade Que é o meu desafio mais louco Hardcore? Entrar no Rio Tietê, irmão Dá um mergulhinho assim no rio mais poluído do Brasil Desafio aceito, vamos ver se eu vou conseguir, troca Porque o cheiro desse lugar deve ser horrível Já estamos na extensão aqui do Rio Tietê Tem um lago que tá com a correnteza muito braba Tá na chuva pra se molhar Tirar o tênis que tá valendo quase nada Vai cagar na minha roupa não, ô Malian, o Cruzeiro vai chamar na resposta Tá parecendo na areia movediça aqui, dois Deixa eu ver se isso aqui é fundo Oxi Dá pra ir não Tá entrando a madeira toda Sai daí, rapaz Aqui é mais fundo, rapaz Vai me dar uma corda Agora me dá uma confiança, hein, troca Segura aí, então, produção Vocês têm que valorizar isso aqui Moleque fábrica jogando o celular E as merda que a gente tá fazendo no canal Não, 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 não Me puxa aí, eu não vou entrar, não O Rio é muito fundo Só pelo que eu medir ali Vai pegar mais ou menos Dar a minha cintura pra cima Como eu achei que isso daqui poderia acontecer Já separei um inscrito aí com a minha produção Não somente a desafiar ele pra entrar no Rio Mas também daqui então aí na conta dele E aí, patrão? Tchau mesmo, meu frio Vambora, Valian Já botou a roupa Colocou a cordinha no bumbum do homem também Valendo o que, então? Olha o que moleque doido Ah, não, mano O meu tênis Já entra lá, ó Ele é doido, tropa Ele vai mesmo, ó Meu Ih, moleque louco, rapaziada Tá afundando, rapaz O cachorro vai cair aí, doido Oxi Tem hora que ele afunda mais Tem hora que fica mais raso Eu não ia entrar nisso aí nem ferrando, doido Que isso, tropa Mano, olha a água Pode vir, pode vir, patrão Vem que é o homem que tá puxando Esse cachorro é muito doido Valian Temos o Gil aí Vencedor do desafio Junto com o No Bruzeira 100, 200, 300, 400 E então aqui pra tu Fechou, patrão? Esse, sem dúvidas É um dos caras mais loucos Que eu já vi na internet Como se não bastasse Ter o Homem-Aranha brasileiro Ele ainda tira a mãe dele do sério Em quase todos os vídeos E pelo visto Vou ter que tirar a minha do sério também, né? Spider, é o seguinte Todo mundo aqui Sabe que tu gosta de fazer aquela trollagenzinha, né? Pai, já tá com o monitor aqui, ó Servando a véia Contratei um ator E aí, mãe? Tem um amigo meu aqui? Não, calma aí Eu vou fazer um negócio E o cara vai começar a andar em cima da minha mãe Pai, tá bom, sem dúvida Vambora Tá bom? Tá de bom, verei? Eu tô na correria maluca, hein, mãe? Amei de chegar Já vou ter que fazer reunião agora Não é de boa não, né? Bom, tá de boa, pô Vou ir lá fazer reunião, tá, mãe? Tá de boa aí, ô, Gabriel Tá em casa, pode chorar mais O ator e a minha mãe já tá uns dois minutinhos ali Os dois tá sentado Tá meio distante Vai escutando a gente aí Dá uma coçadinha no nariz aí, pai O homem já tá na atividade Minha mãe, ela tá mexendo no celular, mano Tá dando zero moral pra tu, entendeu? Vai chegando mais próximo aí Só um pouquinho pro lado Mais puxar um assunto com ela aí O Bruno tá demorando, né? Tá Vou sentar aqui pra não ficar falando muito alto, né? Vai quitar na reunião lá, né? Falar pra ela quantos anos ela tem Falar do cabelo dela Aqui é sua, meu cria Eu nunca imaginei que o Bruno Tivesse sua mãe tão nova Você teve ele muito cedo? Você tem quantos anos hoje? Não quero ser inconveniente Cabelo bonito Obrigada Vira pra ela e fala Pô, tô vendo que você é uma mulher que se coia Você faz academia e tal Aí, dependendo da resposta dela Você fala Mano, também faço Quer ver? Você começa a meter uma flexão aí na frente dela Eu entendo isso Se você faz academia Dá pra ver que você se cuida, né? Tem alguns meses que eu comecei a treinar Tô bom de flexão, ultimamente Fazer umas flexão pra você ver, hein? Não precisa só não Fazer só cinco, tá? Um Duas Três A cara dele, né? Agora? Cinco Vai ficar olhando lá de cima pra baixo Fica mordendo o lábio aí Pra deixar ela sem graça Nossa, coloquei o bracinho Olha lá Ficou olhando agora A minha mãe Nada não Tô apreciando mesmo Ela me mordendo a boquinha Agora eu e os pais do humano Vai deixar minha mãe sem feita, tá ligado? Porque não se ela gosta de música e tudo mais Assim como você fez flexão, você vai cantar pra ela Você gosta de música? Gosto Qual o estilo de música você mais gosta? Comântica Fábio Júnior Eu quero uma mulher que seja diferente de todas que eu já tive Todas tão iguais Amante e confidente Bonita, né? Eu quero uma mulher que seja diferente O cara tá cantando de novo, irmão Aí, canta demais, rapaz Mãe, brincadeira Não tava fazendo reunião nenhuma Esse aqui é meu amigo Spide Ele não vai dar em cima da senhora Tá nervosa? Tá vendo aquela câmera escondida? Dá um tchauzinho pra Nobru Vlogs aí